É sempre muito bom este tipo de iniciativas, é super aliciante. Quando chegamos aqui e vemos o público continuar a aderir a este tipo de eventos, estaremos cá sempre que nos convidarem para isto. Isto é muito importante para que o folclore continue a ser visto e continue mesmo para os imigrantes que cá estão, para conseguirem perceberem a nossa cultura, as nossas tradições. O folclore é um bocado a nossa história, é um bocado o nosso legado. Tem muita importância porque cada freguesia tem os seus costumes, usos e costumes e aqui demonstramos um bocadinho dos usos e costumes das cantigas e das danças de cada freguesia de Braga. É sempre bom, este ano com um sabor mais especial, sobre nós que abrimos as tardes de domingo. É muito importante porque divulgamos o nosso grupo, damos a conhecer o nosso trabalho e acho que o nosso grupo, neste momento, está mesmo bom.